A cidade parece ter sido engolida pelas águas. Com a chegada da noite, a chuva e o vento forte deram tréguas, mas as marcas da maior tragédia da Madeira dos últimos 100 anos estão por todo o lado. Um silêncio estranho instalou-se nas ruas e praças do Fonchal, apenas quebrado pelo ruído das águas que correm por todo o lado, arrastando pedras, troncos, carros, afinal tudo o que surgiu pela frente. Foi um pandemónio, como se vê. Era pessoas aqui umas a gritar, a pedir socorro, coisa. Quando rebentou aquilo ali, ao lado da ribeira, as adufas que levantaram, eu não vi, mas tenho a sensação que levaram pessoas e carros. Foi tudo por aí abaixo, foi uma tristeza. Circular num mar de lama é difícil e perigoso. Há zonas do Fonchal, onde só os militares que integram as equipas de salvamento chegam. O caos está instalado por todo lado. A zona do Centro Comercial Anadia e Mercado dos Labradores ficou irreconhecível. Pelo perigo da explosão, a Proteção Civil teve ainda preocupações acrescidas com estes tanques de combustível. A prioridade é naturalmente a ajuda às populações. Mais de uma centena de pessoas foi realojada no Regimento de Guarnição Nº 3, que fica junto ao Estado dos Barreiros, numa parte alta da cidade. As pessoas tomam uma refeição quente, mudam de roupa quente e, se quiserem, podem pernoitar cá. Entretanto, durante a noite foram restabelecidas as ligações aéreas com a Madeira. Quatro voos partiram de Lisboa e um do Porto com destino a Fonchal. Fonchal.